Oi pessoal, eu sou Marta Pimentel e vocês estão no canal Suco Legal. Vamos aproveitar aí a lua nova para estar fazendo umas decapitações aí nas nossas plantinhas. Vem comigo? Então pessoal, vamos lá, vamos com a nossa decapitação, aproveitando aí a lua nova e aproveitando também que eu aprendi bastante coisa lá com a Irene, no Café com Plantas e trouxe aqui para passar para vocês também os meus inscritos. Vamos lá? Gente, a gente vai fazer a decapitação das nossas plantas, umas plantas que eu tenho aqui que já estão bem pescoçuda, outras que estão com a folha queimada e aproveitar também para poder ter mais desses meus exemplares. Por quê? Se eu tenho uma só, vai que funga e eu perca. Então eu tenho que ter pelo menos duas, mas eu sei que essa aqui vai me dar mais de duas mudinhas. Então vamos estar aproveitando aí, fazer a decapitação para a gente proliferar aí as nossas lindezas. Então aqui eu pego uma haste floral, eu também consigo muda de haste floral. Vou fazer a decapitação aqui em ângulo de 45 graus. Aqui o corte. Vou colocar um pouquinho de álcool isopropílico, cada um, gente, escolhe aí o que precisa estar colocando. Eu vou colocar o álcool isopropílico para dar uma desinfecçãozinha aí no local. Mas tem pessoas, os grandes produtores, não colocam nada e tem a sorte também de não ter problema de fungo nem nada. Aqui é só um cuidado a mais que a gente está tendo. Tem pessoas que colocam canela. Aí a gente já viu estudos também que a canela, ela tem um poder meio adocicado, pode trazer coxonilha para a planta. Então eu estou colocando só o álcool isopropílico, né? São experiências aí que a gente faz e que dá certo. Aqui a planta, essa planta, ela gasta muita energia para estar formando a haste floral, para mandar energia para as flores. Então, se a gente quer fazer muda da haste floral, a gente tem que estar cortando aqui as flores. Por quê? A planta vai mandar energia para estar fazendo com que essa haste floral floresça, né? Fique linda. Então eu vou cortar. E aqui, eu vou dar mais um corte aqui, tá? Pelo menos umas quatro folhinhas aqui. Também em ângulo de 45 graus. Colocar o álcool isopropílico. Esperar cicatrizar. Esperar cicatrizar aí 48 horas ou 24 horas. Só para cicatrizar aqui para não ficar molhado, tá? Porque se tem umidade aqui, eu posso correr risco de estar apodrecendo o meu caule. Depois que cicatrizar, eu vou colocar aqui no canto do meu vaso e deixar ele aqui. Junto com a planta de origem. Tá? Se eu quisesse colocar em um local separado também, poderia. Mas eu vou aproveitar e já estar colocando aqui para não ter muita planta espalhada pelo quintal. Então eu já vou colocar aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos na outra aqui. Essa pescoçuda. Isso aqui é a haste floral. Não, eu vou aproveitar para cortar essa aqui também. Vamos ver aqui se eu consigo cortar com a tesoura. Porque o caule não está tão grosso. Ou com a faca. Não acho que é melhor, mais garantido com a faca. Então vamos ver se a gente consegue fazer um ângulo de 45 graus aqui. Vou olhar bem. Vou abrir um espaço aqui com uma folha. para a gente estar fazendo esse corte. Aqui quebrou, porque para a gente arrancar uma folha do caule é bom que a planta esteja desidratada, que aí ela sai lá na ponta. Mas como também não pega essas plantas de biflora maiores, ela é mais difícil fazer muda por folha. Então não tem tanta necessidade. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Com cuidado para não quebrar nossas plantas, porque eu não quero quebrar minha papageno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pausa um pouquinho e vem para o lado de cá, que acho que dá para... Aqui eu faço a desinfecção. Lá. Aqui. Aqui eu vou tirar essas folhas que já ficaram estragadinhas. Aqui a gente tem que deixar o caule livre para poder emitir as raízes. Vamos tirar essa aqui também. Aqui fica mais fácil para emitir as raízes. Aqui também eu vou deixar essa planta um bom tempo, uns 45 dias mais ou menos, para emitir as raízes, para depois eu plantar. Aqui também a papageno. E aqui eu vou deixar ela no mesmo local. Eu vou ajeitar um cantinho para ela ficar aqui. O caule também eu vou deixar no mesmo local. Aqui eu vou tirar essa folha aqui. Para quê? Para que essas mudas venham aqui na lateral. Tá? Deixa eu ver se eu tiro essa aqui. Eu vou tirar essa aqui também. Aqui essa plantinha vai emitir aqui os brotinhos nessa lateral aqui. Com muita sorte, se Deus quiser. Deixa eu ver. Aqui vamos lá. Vamos na próxima. Essa aqui é uma marrogane. Vamos pegar a tesoura, que a tesoura aqui é melhor. Mais floral. A marrogane. A marrogane está pescoçuda. Choveu muito. Ela teve um fungozinho aqui na folhinha dela, o olho de pombo. Mas agora já aprendi com a Irene. Que é bom a gente estar colocando o quê? O Amistar Top. Para poder acabar com esses fungos de olho de pombo. 45 grau. Vamos lá com álcool isopropílico. Aqui eu vou tirar o álcool isopropílico. Parece até uma muda. Eu vou aproveitar ela. Não sei. Parece até ser uma muda do que é a arte floral. Mas como eu não entendo. Eu vou cortar um pouquinho aqui. Vou deixar ela aqui. Vai que dá, né? Vamos botar o álcool isopropílico. Para cicatrizar. E aqui acho que eu vou deixar só essa aqui mesmo. E vou enterrar aqui do ladinho. Quando ele cicatrizar. Daqui uns dois dias, mais ou menos. Essa arte floral, como está pequenininha, eu vou deixar ela. Na própria decapitação que eu for fazer. Então aqui vamos ver. Onde que eu vou cortar. Aqui. Aqui eu vou deixar essas duas folhas para lá. Vamos ver. Vamos para baixo aqui. Gente, não é fácil. Porque é difícil de estar. Eu não posso cortar a minha mão, né, gente? Gente, a faca tem que estar bem amolada. Aí, deixei duas folhinhas ali. Para quê? Para o caule estar fazendo a fotossíntese, gente. Direitinho e não prejudicar o caule. Porque se eu tiro todas as folhas. Esse caule corre o risco de morrer. De secar. Então, a gente deixa sempre duas folhinhas. Aqui o álcool isopropílico aí. Para estar. O álcool isopropílico. Acho que é importante estar falando. A diluição dele. A gente compra ele. Pretinho, você pode falar. Explicar melhor aí. A questão da diluição do álcool isopropílico. O álcool isopropílico. Você tem que colocar ele a 70%. Quando você compra ele puro. A melhor forma que tem para você fazer essa conta. É você pegar. 150 ml de água. E adicionar 350 ml de álcool isopropílico. Tá. E onde você compra esse álcool isopropílico? Eu compro farmácia de manipulação. Beleza. É isso aí, gente. Para quem. Está querendo. Tem gente que não acha. Ah, é onde que compra e tal. E na farmácia normal. Vocês não vão achar. Então, é farmácia de manipulação. A gente faz a 100%. E aí faz a diluição. Para ele ficar a 70%. Tá. É isso aí. Agora vamos aqui. No. O eônio aqui. Vem para cá. Vamos no eônio. Então, tem aqui. Esse eônio aqui. Ah, eu não sei o nome desse eônio aí. Não pesquisei. Não deu tempo de pesquisar. Mas quem souber aí. Coloca aí nos comentários aí. Para mim. Ele é muito bonito. E eu quero que ele. Que eu tenha bastante desse. Para eu fazer um jardim bem bonito de eônio. Não vejo a hora de fazer um jardim bonito de eônio. A eônio. A eônio. Então, vamos lá. Aqui. A gente faz a decapitação. Deixando algumas folhinhas. O eônio é mais fácil de decapitar. Cadê meu álcool isopropílico? Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Tirando aqui a folhinha. Vou deixar ele aqui no cantinho. E vai ficar aí. Vamos ver se tem mais alguma para decapitar. Você prefere? Você quer que eu decapita alguma outra planta, meu amor? Tá. Então, gente. Eu fui visitar o jardim lá da Irene. E aí eu cheguei bem empolgada. Porque eu sempre tive muito medo de fazer decapitação. Vou tirar o óculos, gente. Porque esse óculos não é antirreflexo e me acaba. Eu sempre tive muito medo de decapitar minhas plantinhas. Porque eu tinha pena. Porque eu quero ver meu jardim bonito, com as plantas bonitas. E a decapitação detona um pouquinho. Só que se eu quiser ter mais mudas, não ter só uma muda de cante e perdê-la, assim do nada. Às vezes você vem aqui, quando chega aqui, um dia ela tá bonita. No outro dia você chega, as pétalas caíram todas. Eu preciso tá fazendo isso aqui pra ter pelo menos duas, três mudas da cante. Pra quem quer vender, pra quem quer ter mais exemplares da planta, tem que ter, cortar a planta, deixar ela feia assim, pra poder ter muitas mudas, né? Então, assim que eu cheguei da casa da Irene lá, ela falou assim, a lua nova, né? Ela prefere muito a lua nova, porque ela disse que dá muito mais mudas. Eu falei assim, eu já cheguei em casa já à noite cortando tudo. Então, nem deixei pra mostrar o vídeo pra vocês. Aí agora eu tô vendo essa Virgínia ali, aqui. É uma plota lindíssima, quando ela tá no seu auge aí. Aqui ela ainda tá pequena. E eu vou aproveitar pra tá decapitando ela também. Pra ter mais mudas dela, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho desse meu espaço aqui pequeno. E vamos lá decapitar a nossa plantinha. Deixa eu ver se dá pra decapitar com a tesoura. Ou com faca. O que eu faço? Acho que dá pra fazer com a tesoura, hein? Vou arriscar. Fazer com a tesoura. Vai. Ah, espero que eu tenha sucesso, hein, gente? Eu morro de medo de decapitar minhas plantinhas. Vamos abrir um espaçozinho com a folha aqui? Aí, vamos lá. Não deu pra ter um corte preciso, mas vamos lá de novo. Vamos completar aqui com a faca. Aqui tá. Álcool isopropílico. Onde você está. Já perdi o álcool. Não, mas quando for assim, vai filmando. Aí. Botando o alquinho. Então, aqui eu vou tirar essa folhinha seca que tá aqui. Vou tirar essa folha que já tá estragadinha. Estragadinha e tá abrindo espaço aí pra tá vindo aí os brotinhos. Essa aqui também tá estragadinha. Vamos tirar ela. Pronto. Então, aqui com muito sucesso, nós vamos ter muitas mudas. Aqui, ó. Saindo uma mudinha por aqui, ó. Aí. Aqui é bom que vai ter, ó. Vim claridade pra minha muda vim com força. Deixa eu ver se tem mais muda vindo por aqui. Não. Tá? Então, aqui eu vou deixar cicatrizar a minha virgínia ali. Pra tá fazendo a plantação. Aqui eu tenho algumas decapitadas. Que foi a BAMPS. Essa é a BAMPS. Eu decapitei no dia 18. Que pena que deu uma estragadinha aqui. Não deu pra ver. 18 de janeiro. Acho que foi 18 de janeiro mesmo. Aqui na folhinha tá saindo uma mudinha. 18 de janeiro. Hoje é. Hoje é dia... 4... 5. 5 de fevereiro de 2022. Então, isso aqui foi... 18 de janeiro. Ainda não emitiu. Raízes. Olha como ela é linda. Tá aqui esperando emitir raízes. No local onde ela pega... O local onde ela fica normal, tá? Pega sol. Só que eu tô na estufa aqui. Mostra a estufa. Aqui eu tenho uma etna. Foi dia 18 de... Ó. 18 de janeiro de 2022. Ela já começou a emitir raízes. Tá vendo? Tá aqui. Muito linda também. Ela tá aqui. Olha aqui a minha raibol aqui. Aproveita pra tá olhando aqui. Que já foi decapitada também. Tá aqui os brotinhos nascendo. Essa aqui foi uma decapitação também. Bem sucedida aqui, ó. De uma linha. Olha que linda. Olha. Olha tanto de plantinha que ela me deu. De suculentinha. Uma, duas. Três, quatro. Quatro num pezinho. Mostra, muda que tu tirou da raibol. Essa aqui foi da raibol ali, ó. Eu tirei uma, mas já dei uma pra uma amiga minha também. E assim vai. E assim vai. E assim vai as minhas... As minhas suculentinhas proliferando, graças a Deus. Tá? Acho que era isso aí, pessoal. Vamos aproveitar pra deixar o like de vocês, o comentário aí nas notificações e compartilhar esse vídeo pra outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!